Alô, galera! Aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal! Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os babados! E bora naquele combo desse gosto, sim, Brasil! Bora! Bora começar com o Jim, mãe de dois, que seu último vídeo disse que acabou opendo, gente! Não acabou coisa nenhuma, colocou só o teto lá, né? Fez a estrutura, mas falta muita coisa ainda, mas ela disse que não vai terminar agora, gente, Porque uma parte ela pagou no cartão de crédito e vai ter que pagar o cartão pra poder começar a nova leva do Diário de Construção E ela agradeceu novamente a Deus, aos inscritos, sim, gente, é a única das três que agradece realmente aos inscritos Isso eu tenho que falar da dica, ela sempre agradece realmente aos inscritos A Lu diz que ela conseguiu por conta própria, se não fosse ela, não tinha conteúdo e não tinha inscrito E a Aninha, da outra vez, falou que ela tem tudo graças a ela e o trabalho do Princeso Pois é, gente, mas a Di sempre toca em Deus e nos inscritos e nem no Nielzinho ela toca, gente, porque a gente sabe Que Nielzinho, gente, se duvidar, não coloca um centavo na obra passada e engomada Então é isso, gente, acabou a saga, ela mostrou o maior tempo pra mostrar o Pendrix, né? Só que aí todo mundo já sabe como é o Pendrix, né? A gente tem o da Aninha, que a gente já viu um milhão de vezes, mas ela está encantada, né? E a casa dela realmente, gente, quando estiver finalizada, se ela tiver cuidado, vai ficar muito bonita Mas, né, bora ver se ela vai ter um cuidado depois que reformar toda a sua casa Que a Di, né, gente, a gente sabe que é complicado E não inventar de colocar prateleira no Pendrix, né, gente, passada e engomada Agora eu vou falar de hoje, gente, a Aninha, gente Que a Aninha está agoniada já pra fazer as coisas de casa, fazendo um monte de coisas O povo pedindo pra ela ter calma, que ainda está de resguardo Mas a Aninha, gente, resguardo, nunca nem vi A Aninha, não é a Aninha, não Desde quando ela saiu da maternidade, já está batendo perna com a princesa E fazendo uma coisa ali E outra coisa aqui é um anda, anda, vai e vem Pois é, né, gente? O vídeo da Aninha também não foi muita coisa, não Dando um jeitinho na casa, mostrando uma galinha lá Gente, que tanto ovo que aquela galinha está chocando com os pintinhos São bonitinhos, né, gente? Aí lá vai a Aninha, pega um pintinho e vai mostrar pro Luca, gente O Luca agoniado, parece que queria mamar Luca deve estar falando Mamãe, quero ver pintinho, não, quero peito, mamãe Peito, mamãe Pois é, gente, passada e engomada E foi isso, gente, o vídeo da Aninha, nada demais Mas lá tem uma biscoiteira no meio dos comentários Que eu estou só de olho nela alguns dias, gente Faz uns dias que quem? A Meg, do canal Som em Alto Está também, né, usando a Aninha Pra ganhar um pouco de conteúdo De inscritos, isso Porque elas falam mal da fofoqueira Que fala da vida dos outros Mas ela também quer um biscoitinho, né, gente? Colocando a Aninha na capa do vídeo Eu nem cheguei a abrir esse vídeo, gente Mas eu vi a Aninha na capa do vídeo dela Teve um outro vídeo que eu assisti Que ela estava chorando lá Porque viu que a Aninha tinha apoio da família E ela não tinha Gente, pra mim isso é inveja, hein? Ô menina invejosa Gente, Deus é mais Não tem porquê, querida Foi arranjar filho pra quê, né? Porque a Aninha estava grávida Ganhou o bebê E tinha o suporte de toda a família Né, gente? Pelo menos se ela Seguisse o exemplo de Aninha E bem a mão A Aninha engravidou Casada, né? Princesa não é lá Exemplo de marido Coisa e tal Mas pelo menos A mulher estava casada, né, gente? Tem uma vida bem estabilizada A Aninha das três irmãs É que tem a vida Financeira mais estabilizada E na verdade Ela não precisa do princesa Pra coisa nenhuma Diferente de você, né, Meg? Que nem relacionamento sério Tinha, né? Tão sério assim É, gente Engravidou porque quis, né? Dizeram que tem um negócio lá Que às vezes tem que parar De tomar remédio Aí nessas pausas Ela acaba engravidando Mas tem preservativo de graça, né, Fia? É, postinho de saúde Dá preservativo de graça A gente sabe que nenhum método É 100% Mas se cuidar faz bem, né, Fia? Agora, se você engravidar Cuidando é uma coisa Agora, né? Tenho certeza que se cuidando Não tava, Fia Não pode ter inveja Da coleguinha, não, Fia Não pode ter inveja Da coleguinha Que você sou totalmente diferente Você é juízo zero Juízo, tu não tem Tu não tem Tu não consegue nem criar um Imagine dois agora Pedindo as coisas Nem conta de luz Tu tava conseguindo pagar A inscrita que teve Que pagar pra você, Fia Aí tu quer botar Mais uma criança no mundo Pra quê? Por quê? Qual a necessidade disso, né, Fia? Pois é, né? Mas a criança não pede pra nascer E é um anjinho E vai ser muito bem-vindo, né, gente? Mas essa mulher Não pensa Depois fica com inveja Da coleguinha Querendo a vida da coleguinha Mas não age igual a coleguinha, né, Fia? Pois é, assim é mole, né, Fia? Tem que seguir os exemplos bons, né? Menos é mais Para que tá feia, Meg Passada E engomada Eu vou deixar aqui o comentário Que ela deixou lá no vídeo de Aninha, gente Ô, senhor amado Olha o que ela escreveu Acabei de liberar vídeo também Meu bebê tá quase nascendo E eu aqui ansiosa Vendo seus vídeos Com seu pacotinho Como ele é tranquilo Se o meu Lorenzo não for Eu me lasquei KKKK Porque sozinha E ele agitado Pensa, KKK Amo seus vídeos É, Fia Sozinha eu ouço, né? Mas você procurou Achou, não é mesmo, tituquinhas? Então é isso, titucas O vídeo foi esse Espero que tenham gostado E deixe aqui nos comentários O que vocês acham E se você for novo ou nova Continue aqui comigo Fiquem com Deus Bye, bye E até a próxima E até a próxima